Música Segura! Deixa, deixa, deixa Eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais de cabafá Segura! 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 Deixa, deixa, deixa Eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais de cabafá Deixa, deixa, deixa Eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais de cabafá Deixa, deixa, deixa Eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais de cabafá Deixa, deixa, deixa Deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais de cabafá Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais de cabafá Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais de cabafá Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais de cabafá Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa Deixa